Olá, queridos amigos. Neste capítulo de hoje aconteceu algo muito parecido com o anterior. Os líderes de Israel, como muitos outros povos, desobedeceram a Deus. Fizeram de seu coração um altar de ídolos. Agora, a mente e o coração não pertenciam apenas a Deus, mas também à idolatria. Bom, mesmo que muitas vezes comentamos erros e tenhamos dúvidas sobre o que acreditamos, a boa nova é que Deus ainda está lá para nos perdoar e conquistar. Se fizermos a nossa parte, se estudamos as escrituras, se nos arrependermos, estaremos próximos dele. Deus disse a Ezequiel que advertisse os líderes sobre seus pecados e para que se arrependessem, para que o dono de seus corações fosse apenas o Senhor. Ninguém pode esperar conhecer o que Deus quer que ele faça a menos que seu próprio coração esteja verdadeiramente submetido à vontade divina. Isso ocorre porque o coração não regenerado e não regulado por Deus não pode entender as coisas do Senhor. Mesmo que a mente carnal recebesse instrução, ele entenderia mal, aplicaria de forma errônea e distorceria o que ouviu, pois as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. Deus, que nunca força a vontade humana, permite que esses seres obstinados se apeguem a seus enganos. E o exemplo do erro serviria para não voltar a cometê-lo. Noé, Daniel e Jó foram exemplos de verdadeira piedade. Eles foram retos em sua geração. Esses homens foram o meio pelo qual outras pessoas foram salvas. Por causa de Noé, toda a sua família foi salva. Por causa de Daniel, seus companheiros foram salvos. Jó evitou a punição de seus amigos por meio de sua intercessão. Entretanto, eles, embora tenham conseguido conduzir alguns à salvação, não conseguiram conduzir todos, toda a geração em que viviam. Noé não conseguiu salvar a raça ímpia que vivia antes do dilúvio. Daniel, embora ocupasse um alto cargo na corte babilônica, evidentemente, não conseguiu influenciar Nabucodonosor a salvar o povo de Judá, nem sua capital. Se os judeus depositassem alguma confiança na posição e na influência de Daniel, essa esperança deveria ser descartada totalmente. Quando os exilados observassem a conduta e o comportamento dos recém-chegados, saberiam que Deus não havia agido sem motivo ao permitir a destruição de Jerusalém. Além disso, a mudança de comportamento de alguns dos que haviam escapado demonstraria seu arrependimento ou que ajudaria os cativos a ver que as punições de Deus tinham sido disciplina e não vingança. Pensemos nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.